Estamos aqui agora com Américo Martins, oficiais de defesa de Israel tentam determinar como um drone do Hezbollah entrou no país, sem ser detectado. E entrou no país e atingiu uma base militar. É isso, Américo Martins? Nos conte, tem registro de mortes, também de muita gente ferida. É isso, Elisa. Quatro militares israelenses morreram, mais de 60 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, inclusive civis. A gente precisa sempre denunciar e defender a posição dos civis, denunciar os ataques contra os civis e, obviamente, defender a posição deles. Os civis deveriam ser protegidos em qualquer tipo de guerra, em qualquer tipo de ataque de qualquer facção. Então, nós temos essas informações de que alguns civis israelenses também foram feridos nesse ataque. Um ataque que foi feito com drones pelo Hezbollah, numa base militar no norte de Israel. Os israelenses anunciaram que estão investigando em detalhes como esse drone que foi disparado pelo Hezbollah conseguiu atingir a base aérea. Ele, basicamente, conseguiu furar completamente todo o sistema, que é um sistema muito sofisticado, de defesa aérea israelense, que conta com vários instrumentos diferentes de defesa contra drones, contra ataques balísticos. É um sistema que inclui aquele domo de ferro, que a gente falou tanto desde o início da guerra na faixa de Gaza. Mas existem, pelo menos, três camadas diferentes dessa defesa aérea israelense, que funcionou, por exemplo, quando o Irã disparou quase 200 mísseis balísticos contra o território israelense há cerca de 15 dias e que funcionou muito bem, derrubando a maior parte daqueles mísseis. Mas falhou nesse caso do drone do Hezbollah. A gente nota, inclusive, Elisa, que nos últimos dias o Hezbollah tem aumentado os seus ataques no norte de Israel e parece que está conseguindo coordenar melhor os seus ataques, apesar de uma série de derrotas para os militares israelenses. Eles perderam, por exemplo, o seu secretário-geral, o Hassan Azhala, perderam vários líderes militares e o Hezbollah sequer conseguia se comunicar razoavelmente entre as suas unidades porque os israelenses conseguiram se infiltrar no sistema de comunicação do Hezbollah, mas aparentemente o grupo está começando a se organizar um pouco melhor e aumentando de forma muito preocupante esses ataques contra o norte de Israel. Por outro lado, Israel continua bombardeando o sul do Líbano e continua enfrentando também muitas críticas da comunidade internacional por conta de ataques que foram feitos contra a Unifil, que é uma organização da ONU, são as tropas da ONU que atuam no sul do Líbano para tentar garantir a paz. Como se vê, sem grande eficiência, porque nós temos nesse momento essa guerra entre o Hezbollah e Israel, mas de qualquer forma as tropas da ONU não podem ser atacadas. Qualquer ataque contra eles é uma violação do direito internacional. Isso vários países colocaram, inclusive hoje tivemos a União Europeia condenando de forma muito dura os ataques israelenses que deixaram inclusive alguns soldados da ONU feridos.